Olá! Mesmo que você nunca tenha pescado, você provavelmente sabe que pra fazer isso vai precisar de uma vara de pescar e uma isca. Soa um pouco chato, não acham? Bem, no vídeo de hoje contaremos como que em diferentes países do mundo as pessoas pescam peixes, camarões, mariscos e polvos de forma criativa. Ah, não se esqueça de se inscrever no canal, tá bem? Vamos lá! Acredite, até recentemente esse reservatório Lamacento era uma das principais atrações da Cachemira, na Índia. A paisagem aqui era linda e pitoresca, mas a poluição ambiental fez seu trabalho e agora o lago Anshar parece mais um pântano. Há poucos peixes aqui, mas eles ainda existem. Portanto, os pescadores esforçados locais não desistem e continuam pescando ali dia após dia. Peraí, que cabana é essa? Parece que os caras confundiram o lago com a floresta. Na verdade, esta é uma tradição que tem suas raízes em um passado distante. Se chama pesca de sombra e costuma ser vista durante os meses de inverno. Funciona assim, o pescador nada até o meio do lago, se cobre com um cobertor e fica esperando a presa surgir debaixo dele. Dizem que funciona sempre. O peixe é atraído pela sombra e acaba caindo na armadilha. Gostaríamos de saber quem foi e como ele teve essa ideia. Você já deve ter ouvido falar centenas de vezes que os golfinhos são provavelmente os animais mais inteligentes da Terra. Mas quais evidências disso você já viu? Além de shows em que esses mamíferos nadam com uma bola no nariz, é claro. Bem, depois dessa história, você definitivamente não terá dúvidas sobre a inteligência dos golfinhos. Esta aqui é a pequena cidade brasileira de Laguna, onde vivem muitos pescadores. Mas eles não pescam como a maioria dos seus irmãos de profissão. O que acontece é que eles são ajudados pelos golfinhos locais. São eles que atraem cardumes de tainhas para a costa e até mesmo avisam os pescadores a hora de lançar as redes. Mas por que será que os golfinhos fazem isso? É tudo muito simples. Assim, eles também podem comer facilmente os peixes pequenos que escapam das redes durante a pesca. São espertos, hein? Já os habitantes das estepes da Eurásia preferem caçar na companhia de aves de rapina, como os falcões, as águias e os gaviões. Dizem que muitos governadores da Roma Antiga e da Europa Medieval também adoravam esse passatempo. Soa bastante amedrontador, não acha? Bem, o que dizer sobre esse estiloso chapéu na cabeça do pássaro? Na verdade, ele se chama Klobuk e é usado não só por causa da beleza. Você deve ter notado que com esse chapéu, não só a cabeça do falcão fica coberta, mas também seus olhos, né? Isso é feito para evitar uma perseguição prematura à presa ou uma tentativa de atacar outras aves. O capuz é removido antes de soltar o pássaro em busca de um aperdiz, um coelho ou algum bicho maior. Uau, isso aqui é um ataque. Vamos dizer só uma coisa. Frutos do mar. E você já vai imaginar um prato apetitoso de camarão frito com algum molhinho apimentado. Adivinhamos? Bem, alguns frutos do mar causam mais nojo do que vontade de comê-los. O que você acha dessa belezura, por exemplo? Já está salivando? Este aqui é um molusco chamado Concha de Nevalha de Gold. E nos países asiáticos ele é considerado uma iguaria. Além disso, é muito mais fácil pegá-lo do que pescar um peixe ou um polvo. É só ir à praia, procurar pequenas depressões na areia, colocar um pouco de sal nelas e pronto. O molusco sensível à água salgada do mar acha que a maré começou a subir e o seu almoço vem direto para suas mãos. Na China e no Japão, os pescadores também são astutos. Muitos deles não precisam de varas para pescar. Eles usam esses pássaros engraçados, chamados corvos marinhos, os quais são especialmente treinados para isso. Você deve estar se perguntando, mas por que os próprios pássaros não comem o peixe e sim o levam com toda diligência ao dono? Bem, a resposta pode chocá-lo um pouco. Para fazer isso, os pescadores colocam laços especiais em volta do pescoço dos corvos marinhos que simplesmente os impedem de engolir presas grandes. Mas temos uma boa notícia. Eles ainda podem comer peixinhos. Em Bangladesh, um truque semelhante é feito com lontras. Os animais são baixados dos barcos para a água, onde grandes redes são lançadas. Bem, as lontras fazem todo o trabalho sujo e rapidamente conduzem os peixes para o lugar desejado. Esperamos que essas trabalhadoras também ganhem alguma coisa. Não paramos de falar sobre tradições centenárias, mas no final das contas já é 2021, o que significa que provavelmente já foram inventados alguns dispositivos bacanas para pesca. Mas esse cara da Austrália decidiu usar uma tecnologia já existente em seu passatempo favorito. Ele queria aprender a pescar com um drone. E sabe de uma coisa? O resultado superou todas as expectativas. O que você acha deste atum de 20 quilos que o gênio conseguiu apanhar com a ajuda de seu know-how? Não é nada surpreendente que muitos outros pescadores de outros países seguiram o exemplo do australiano. Conte para nós nos comentários se você também ficou com vontade de testar. Mas lembre-se, um drone para essa aventura deve ser bastante caro, afinal os dispositivos mais frágeis correm o risco de simplesmente desabarem no mar. Enquanto uns põem drones modernos no céu para pescarem, os habitantes da cidade belga de Ostdeinkirk seguem uma tradição de muitos séculos e pegam camarão a cavalo. São justamente esses animais que arrastam as redes de pesca abertas. O cavaleiro, enquanto isso, assusta os crustáceos com movimentos bruscos. Como resultado, o camarão começa a pular nas águas rasas e, vejam só, caem direto na armadilha. O detalhe mais importante aqui é fazer isso na maré baixa, quando há pouca água na costa. Dificilmente é possível pegar um polvo com uma isca ou com uma rede. Ele é uma criatura muito cuidadosa e prudente. Em vez disso, esses pescadores usam potes especiais, nos quais esses animais se escondem, sem suspeitar de nada. Isso ocorre porque, no fundo do oceano, os polvos estão constantemente procurando por cavidades. É somente nesses abrigos que eles se sentem seguros. Mas esses caras tiveram que verificar 30 potes antes de finalmente encontrar um troféu em um deles. E a reação deles à primeira captura é inestimável. Diga a verdade, você tem cócegas? Bem, você não está sozinho. Essa truta entenderia você perfeitamente. Não, sério. Existe até uma forma especial de apanhar trutas que se baseia em fazer cócegas nelas. Dizem que, com essa técnica, o peixe relaxa e deixa de resistir. Mas, como chegar até ela e não assustá-la? Isso é uma questão completamente diferente. As pessoas e os pássaros falam línguas completamente diferentes, claro. Mas isso não significa que eles não sejam capazes de se entenderem. Veja você mesmo como esse cara da tribo Hadza, da Tanzânia, assobia comunicando-se com seus assistentes de penas. Mas nada de diversão aqui, apenas negócios. Os pássaros simplesmente mostraram ao seu parceiro humano onde se escondem as colmeias. E depois que as abelhas são espantadas com fumaça, eles também recebem sua parte merecida do prêmio. E assim tem sido por muitas centenas de anos consecutivos. Esta é uma verdadeira cooperação mutualmente benéfica. Você já se perguntou alguma vez como as pérolas são encontradas no oceano? Via de regra, esse não é um processo tão interessante. Elas são simplesmente cultivadas em fazendas especiais, assim como as batatas. Mas uma coisa completamente diferente é a história dos mergulhadores japoneses Ama, que coletam pérolas, algas e mariscos do fundo do mar há vários milênios. O mais interessante é que isso é feito principalmente por mulheres, em particular idosas. Isso porque, segundo as estatísticas, são as mulheres que conseguem prender a respiração por mais tempo e são menos suscetíveis à hipotermia. Há algumas décadas, as amas mergulhavam no mar sem equipamento especial, apenas com uma pequena bolsa amarrada na cintura. Hoje em dia, algumas delas usam máscaras e nadadeiras, mas ainda assim sua técnica é impressionante. A propósito, essas mergulhadoras também existem na Coreia, mas lá elas são chamadas de haineo. Algumas dessas heroínas já têm mais de 80 anos e continuam mergulhando sem medo no oceano frio e sem equipamento de mergulho. Agora, lembre de quantos metros você pode nadar numa piscina segurando a respiração e compartilhe suas conquistas nos comentários. Os macacos são animais ágeis, astutos e muito rápidos. Pegá-los não é nada fácil, mas existe uma técnica que sempre funciona. Você faz um buraco em uma abóbora ou, por exemplo, em um cupinzeiro. Enche de guloseimas de maneira que o macaco as veja. Aí você espera. Acredite, ele com certeza vai verificar o que está acontecendo ali. Pronto, o animal enfia a mão, mas não consegue tirá-la. Ele não sabe que pra isso basta abrir a mão. Mas aí ele terá que literalmente abrir mão de uma guloseima grátis. Bem, dá pra entender o pobre bichinho. E aí cara, tá cansado de vídeos sobre animais fofinhos e histórias comoventes? É hora de mudar pra algo mais sério. Os carros mais radicais, os robôs mais legais e uns gadgets secretos. Pegue sua porção de tecnoadrenalina no canal TechZone. Inscreva-se agora mesmo, estamos te esperando.